Olá pessoal, meu nome é Rômulo Mandarino, eu sou analista aqui da Genial, cubro o setor de transporte, logística e bens de capital, e hoje eu vim apresentar para vocês o setor aéreo. Bom, o setor aéreo é intensivo em capital, ou seja, você precisa de muito recurso por conta das aeronaves, ele é um setor cíclico, ou seja, quando a economia vai bem, as pessoas têm uma renda melhor, elas gastam mais com viagens, e quando a economia vai mal, as empresas têm menos renda disponível, então gastam menos com turismo. Os custos são dolarizados, ou seja, o leasing das aeronaves, que é uma espécie de aluguel ali, o combustível também, o querosene das aeronaves é dolarizado, e a manutenção também. O setor tem alta barreira de entrada e de saída, porque justamente não é fácil você entrar no setor por conta de ser intensivo em capital, e também não é fácil você sair do setor, porque os seus ativos, as aeronaves, elas não têm uma liquidez muito alta, então você não consegue se desfazer das aeronaves tão rapidamente. E tem um custo fixo alto, porque justamente para você manter as aeronaves, custa muito caro, então o custo fixo é muito alto. Então elas precisam botar essas aeronaves para voar o tempo inteiro, justamente porque o aluguel é bastante caro. Bom, como que o setor foi na pandemia? A demanda foi muito impactada com as restrições de circulação, e aí as companhias aéreas fizeram aquela malha essencial, que é ligando as principais capitais do país. O setor não teve ajuda financeira do governo, diferente de outros países, como os Estados Unidos e alguns países da Europa, e as empresas tiveram que preservar a caixa para manter ali a sua liquidez, e tiveram que captar recursos no mercado. E a gente acredita que o pior já passou, e que hoje em dia a gente não vê o risco de falência dessas empresas. Vamos começar falando aqui da Azul. Bom, a Azul é uma empresa de baixo custo regional, ela tem uma frota diversificada, ou seja, ela opera aeronaves desde 9 passageiros, até aeronaves com mais de 250 passageiros, e isso permite a criação da demanda. Por quê? Porque ela começa voando para uma cidade nova, então ela bota uma aeronave menor. Se der certo, ela aumenta. Se der certo, ela vai aumentando, até encaixar a oferta com a demanda. Ela tem a maior malha aérea do país, e ela tem rotas com pouca competição, ou seja, isso é uma vantagem competitiva muito boa para ela, porque como ela não tem competição em suas rotas, ela consegue praticar tarifas que ela quiser. E aí, como ela tem a maior malha aérea do país, acabou gerando um negócio que é o negócio de carga. Como ela já voava, já iria voar para essas cidades, ou seja, e levar os passageiros, qual é o custo de botar uma caixinha ali no porão do avião? É muito baixo. O custo marginal é muito baixo. E a margem é muito alta. Então, ela acabou investindo nessa solução logística. Ela tem um programa de fidelidade integrado, que é o Tudo Azul, e qual é o benefício disso? Como o business da empresa aérea, ele dá prejuízo, e o business de programa de fidelidade, ele dá lucro, quando você consolida as operações, você paga um imposto de renda menor. Agora, a gente vai falar da Gol. A Gol, ela também é uma empresa de baixo custo. Diferente da Azul, ela opera apenas um tipo de aeronave, que é o Boeing 737. Ela opera em aeroportos densos, nas principais capitais do país. E ela é líder em custo, ou seja, ela tem o menor casco, o menor custo unitário por assento. Ela também possui a menor exposição ao tráfego internacional, o que agora acaba sendo bom. Ela é líder em passageiros transportados no Brasil, e também, e recente, recentemente ela fechou o capital das maias, botando o capital das maias para dentro dela. Agora, vamos comparar aqui as empresas. Bom, nesse gráfico aqui, a gente vê a receita líquida anual. A gente vê que a Gol, ela tem uma receita maior do que a Azul, mas a Azul vem crescendo mais rápido do que a Gol. Por quê? Porque justamente a Azul, ela consegue atingir mercados que não têm competição, enquanto a Gol, ela tem competição com a Latam, nos principais aeroportos ali do país. E a gente vê aqui nesse gráfico, o quê? Que a margem ebítida da Azul, ela é superior do que a Gol. Justamente por, como ela não tem competição em suas Jotas, ela consegue praticar tarifas maiores, superiores do que a Gol, e consegue um resultado melhor. Aqui a gente vê a evolução do RASC, do CASC e do lucro operacional, ou seja, o RASC é a receita por assento, e o CASC é o custo por assento. E a gente vê que a Gol, ela é líder em custo, então ela tem um CASC menor, mas em compensação, a Azul tem um RASC maior, e isso acaba gerando um lucro operacional para a Azul maior do que o da Gol. E aqui a gente vê a alavancagem das empresas, a gente sabe que é um business que é altamente alavancado, e aí depois de 2016, as empresas conseguiram reduzir a sua alavancagem, e aí no final de 2019, a Azul acelerou isso, justamente porque ela está com um plano de renovação das suas frotas, trocar por aeronaves maiores para você ter o ganho de escala, e também de redução do consumo de combustível. Questão do custo, a gente estava olhando a parte da receita, agora a gente vai olhar os custos. A gente viu que o preço do querosene, em real por litro, subiu muito depois da pandemia, e o câmbio também, e a gente sabe que as empresas aéreas são muito sensíveis pelo câmbio, já que aproximadamente 50% dos custos de uma companhia aérea é em dólar. E aqui a gente vê a oferta de assento doméstico, botei doméstico porque o internacional está praticamente zerado, e aqui a gente viu que a Azul conseguiu recuperar muito mais fácil do que a Gol, a sua oferta de assentos. Mas em compensação, a gente também tem que olhar a questão do yield, que é o preço das passagens. E a gente viu que o quê? Que o yield caiu muito também, justamente para estimular as pessoas a voarem mais, porque as pessoas que viajam a lazeira são mais sensíveis a preço. E a gente viu também que, em 2019, a gente teve a quebra da Avianca Brasil. Então, quando você tem menos competição, as tarifas aumentam. Então, a gente acredita que vai ser muito difícil, num curto prazo, de atingir esses yields pré-pandemia. Tarifa corporativa, que é a parte que mais representa para o resultado da empresa, que são passageiros que não são sensíveis a preço. Então, a gente vê que o valor médio das tarifas também caiu bastante, comparativo do primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021, e não foi as tarifas. ou seja, as vendas totais, o faturamento das empresas também, também caiu muito. A gente viu que a Gol aqui foi a mais prejudicada, ou seja, ela vendeu 75% a menos, comparando o Tri contra a Tri, e a média aqui do setor caiu 66%. Enquanto a Azul, ela conseguiu ter uma resiliência melhor da sua venda. Bom, o setor no futuro, o que a gente acredita? A gente acha que a parte internacional vai ser mais prejudicada por conta das restrições das entradas de brasileiros nos países, até a questão do câmbio também desvalorizado, e a competição com as empresas estrangeiras, que a gente discutiu anteriormente, que elas receberam aporte do governo, ou seja, elas estão capitalizadas. O doméstico, a gente acha que vai ter uma recuperação rápida, mas as tarifas, que é o importante, a gente viu ali que as tarifas não tiveram uma recuperação rápida, assim como a oferta de assentos. O setor corporativo, a gente acredita que vai ter uma mudança estrutural, ou seja, a gente acredita que não vai ter mais aquela viagem do passageiro saindo de São Paulo e do Rio fazendo aquela ponte aérea para ter uma reunião de 30 minutos ou uma hora, por conta das novas tecnologias que todo mundo já conhece, como o Zoom, o Teams, o Skype, então as empresas vão buscar uma maneira de ser mais eficientes, de reduzir a sua despesa com viagens corporativas e usando essas plataformas, essas ferramentas. Isso vai acontecer o quê? Depois a gente vai ver um excesso de capacidade no setor, ou seja, quando a demanda voltar, as empresas vão ter que botar toda a sua frota para voar, porque o custo fixo é alto, ou seja, não dá para você manter uma aeronave parada. E a gente também tem muita incerteza ainda sobre o plano de vacinação, e também por causa da alta alavancagem das empresas. As empresas tiveram que buscar recurso, então elas estão mais alavancadas que antes. E a conclusão, para fechar aqui, a gente acha que tem uma incerteza muito grande, a gente acredita que o risco retorno é pouco atrativo para o investidor, o valuation não está atrativo nesse nível atual. ano que vem, a gente ainda tem um ano eleitoral, que isso a gente sabe que o Brasil, em período eleitoral, sempre tem uma instabilidade, e o câmbio sempre acaba sofrendo também. E é esse que é o ponto principal, ou seja, a volta da demanda não significa que os preços e margens vão voltar ao patamar pré-pandemia. A gente acha que no curto prazo isso não vai se recuperar tão rapidamente. E é por isso que a gente tem a recomendação de venda nas empresas. Bom, pessoal, eu encerro aqui a apresentação. Precisando de mais informação, só acessar o nosso relatório. Obrigado.